Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 ações extremamente baratas pra esse mês de julho. E não é só isso, eu vou te mostrar como é que a gente encontrou essas ações. Fica comigo no vídeo até o fim, que eu vou te mostrar isso no detalhe. E já vamos falar da primeira ação, que é a CSN Mineração, CEMIN 3. E se a gente for olhar pra termos de performance na CEMIN, o que a gente vê é que de 12 meses pra cá, ela viu dois ciclos muito bem diferenciados aqui pelo gráfico. Primeiro ela subiu pra caramba no final de 2023, começo de 2024, batendo ali praticamente 8 reais por ação. E agora ela veio caindo pra caramba, voltando pra quase 5 reais por ação. Em alguns momentos ela chegou nesse patamar. E aí a gente olha pra uma queda como essa e começa a se perguntar, por que que essa queda vem acontecendo? E uma das principais respostas é porque o lucro líquido da CEMIN caiu 44% nesse ano. E quando a gente vai entender por que que o lucro líquido dela tá caindo, basicamente a gente vive um período de sazonalidade da commodity que essa empresa trabalha. Se a gente olha pra cotação do minério de ferro nesse ano de 2024, o que a gente vai ver basicamente é um ciclo muito grande de queda também. Saindo de um valor de praticamente 145 dólares pra um patamar de preços de 106 dólares. E aí se a gente observa só esse ano, na cotação da CEMIN, a gente vê um movimento muito parecido com o do minério. E aí por que que essa empresa tá num vídeo como esse de ações baratas? Será que é porque a cotação caiu pra caramba, como a gente mostrou? E na verdade, não. Existe um indicador específico que nos fala quando a empresa tá barata. E pra ajudar a gente a encontrar esses números com ainda mais clareza, eu vou usar a planilha inteligente de seleção aqui do Clube do Valor e digitar o código da CEMIN aqui. E aí aqui a gente vê ela cotada a menos de R$6 na bolsa nesse momento. E dentro desses três primeiros múltiplos aqui da planilha, a gente já tira um insight de como é que tá o preço dela, uma vez que esses são os principais múltiplos de valuation que a gente usa na bolsa. O preço por valor patrimonial, que nesse momento tá em quase R$2,5, e o preço sobre o lucro tá um pouco acima de R$8. Enquanto isso, ela gira num dividend yield na casa de R$12,5%. Só que o que importa pra gente de verdade numa análise como essa é esse múltiplo aqui, o EV EBIT. É através dele que a gente encontra o famoso múltiplo Earning Yield, que nesse momento tá próximo a 23% pra CEMIN. E aí a gente olha pra isso aqui e entende que não é porque a cotação caiu, e sim porque o múltiplo dela tá muito descontado, que eu tô te citando essa ação nesse vídeo. Beleza, já vamos pra segunda ação aqui do vídeo, que é a Vale, de código Vale 3. Essa aqui é mais uma mineradora. As duas primeiras ações do vídeo de hoje são mineradoras. E é exatamente por esse motivo que quando a gente olha para os últimos 12 meses da Vale, a gente vê um comportamento similar ao da CEMIN. Um ciclo de alta que durou o final do ano de 2023 até o começo do ano de 2024, fazendo a Vale chegar muito próximo ali aos seus R$78. E de lá pra cá um ciclo que veio trazendo queda pra a ação, chegando no atual patamar de praticamente R$62 que ela tá atualmente. O motivo é muito similar ao da CEMIN, a queda do preço do minério de ferro, só que a Vale acabou sofrendo um pouco menos, uma vez que o lucro líquido dela caiu 9% e não os mais de 40% como a gente viu da CEMIN. E aí aqui na planilha inteligente a gente pode até inserir o código da Vale aqui do lado da CEMIN pra comparar as duas. A gente vai ver a cotação atual em R$62 pra Vale e em R$5 pra CEMIN. E se você já tá no mercado de investimentos, você deve saber que a cotação aqui por si só, ela não fala absolutamente nada. Pode ser que uma empresa com uma cotação mais alta esteja muito mais barata do que uma empresa com uma cotação baixa. Se a gente olha em termos de preço por valor patrimonial, a Vale estaria com um múltiplo menor do que o da CEMIN e também é válido pra o seu preço sobre lucro, que tá abaixo de 7 nesse momento. E em termos de EV e EBIT, a Vale tá um pouco acima de 5 nesse momento. Inclusive, você pode baixar essa planilha aqui, que é atualizada diariamente pela nossa equipe de gestão, pra que você possa fazer as suas comparações entre ativos e ter acesso aos principais múltiplos fundamentalistas de preço e de dividendos das empresas. Pra isso, é só fazer o download gratuito dessa planilha, clica aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. E é justamente por esse baixo EV e EBIT da Vale que a gente encontra um Earning Yield na casa de 19%, também colocando ela entre as 20 empresas mais baratas da bolsa nesse momento. E aí, pode ser que você tá nesse vídeo aqui, olhando um vídeo de ações baratas, sendo que o canal é o seu dividendo. E aí você pergunta, Pô, Felipe, a estratégia que a gente fala aqui é mais focada em dividendos ou mais focada em ações baratas? Na verdade, a gente pode falar sobre as duas. O mais importante é que, por trás de toda a estratégia de seleção de ações, você tenha critérios muito claros de como é que você vai encontrar as empresas daquela estratégia. Até porque não adianta de nada você ser um investidor que busca comprar ativos pagando maiores dividendos, sendo que você escolhe eles de forma muito mais aleatória, porque você ouviu alguém dizer que aquela empresa faz sentido. E aí você passa a fazer um empilhamento de ativos sem saber por que eles estão na tua carteira. E aí, pensa comigo. Esse investidor que foca nas empresas que estão sendo mais faladas, que saem boas notícias sobre elas, que estão atualmente sempre com os maiores dividendos, ou em que ele ouviu de outros investidores que vale a pena comprar naquele momento, esse cara acaba comprando os ativos quando eles estão com o seu otimismo máximo, ou seja, na média, quando eles estão mais caros. Em compensação, a maioria desses investidores não quer aqueles ativos que estão sendo mais mal falados e que, muitas vezes, com a estratégia certa, você pode encontrar os ativos mais baratos justamente no meio daqueles ali. No final do dia, investir através de notícias ou dicas de investidores que você escuta por aí acaba fazendo isso aqui com a média dos investidores. Se a gente olha para o histórico de 1999 até 2018, no mercado americano, o que a gente viu é que a média de rentabilidade dos investidores médios ficou abaixo de todos os índices do mercado americano, tanto da inflação quanto do próprio S&P 500, que é basicamente a média de ações lá dos Estados Unidos. Ou seja, seguir notícias e dicas para decidir qual é a ação que você vai comprar acaba fazendo você perder muito mais dinheiro do que ganhar. E foi justamente pensando em te ajudar a saber sempre qual é o ativo que você vai comprar e qual ativo que você vai vender. Mesmo que você não tenha tempo suficiente para acompanhar o mercado financeiro ou não se sinta seguro o suficiente para ter a sua própria estratégia de investimentos, que a gente abriu novas vagas para a nossa consultoria gratuita aqui do Clube do Valor. É nela que a gente vai pegar uma hora de um dos nossos especialistas de investimentos que trabalha com isso todos os dias para olhar para o teu caso específico. E no final desse encontro te dá um planejamento para que você possa seguir e investir cada vez melhor. Como é tudo gratuito, no mínimo você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Para participar é só preencher um formulário que vai aparecer aqui em cima ou no link da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a ação número 3. Essa aqui passou por um período de valorização no começo de 2024 e está em patamares mais altos desde então, saindo da casa dos R$6 e vindo para a casa dos R$8. E isso passa pelo alto retorno, o aumento de lucro que ela teve no começo desse ano. Basicamente foi de 7,5 vezes a comparação do lucro que ela teve no ano passado. E isso acontece enquanto ela já tinha tido um aumento de 40% no lucro no final do ano passado. E boa parte desse otimismo e dos resultados da empresa acontece por causa de novas aquisições que ela vem fazendo de empresas de tecnologia aqui no Brasil. Tudo isso visando diversificar as suas fontes de receita. Se a gente adiciona essa empresa aqui junto na planilha Inteligente Seleção de Ações, o que a gente vai ver é um preço por valor patrimonial que nesse momento está abaixo de 1 e um preço sobre lucro abaixo de 4, enquanto o EV EBIT da empresa está na casa de 3,6. E é justamente por isso que ela é uma das empresas mais baratas disparado da Bolsa nesse momento. Estou te falando aqui da empresa Positivo, de código POSI3. E antes da gente passar para a última ação aqui do vídeo, eu preciso te lembrar que não adianta nem nada você ver 4 empresas somente aqui nesse vídeo querer comprar as 4 e achar que você está muito bem protegido no mercado de ações. Lembra que empresas baratas, na média, elas são empresas que estão com preço descontado por algum motivo. E na grande maioria das vezes isso não acontece por acaso. Acontece porque tem muito pessimismo descontado no preço daquela ação na Bolsa naquele momento. E é justamente por isso que uma boa estratégia de ações baratas não pode ter 1, 2, 3 ou 4 empresas somente. Até porque todo investidor de ações precisa se proteger do risco não sistemático. É aquele que pode acontecer com uma empresa em específico e não com o mercado como um todo. Basta a gente lembrar do que aconteceu com o caso da Oi, empresa de telefonia, que faz parte de um setor bem reconhecido por ser um bom pagador de dividendos. E lá em 2012 era considerada uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa. Sendo que de lá pra cá, o que aconteceu com a cotação da Oi não é mais surpresa pra ninguém. Ela caiu praticamente 99,92% da sua cotação nesse período. Enquanto isso, outras empresas do mesmo setor tiveram uma performance bem diferente, como é o caso da Vivo, por exemplo, que teve uma valorização de 26% num período similar. E depois de testar incansavelmente qual era o número de empresas ótimo, se seria 5 empresas, 10, 15, 20, 30, 50 empresas, Ao fazer o backtest e olhar pro passado, a gente entendeu que 20 empresas baratas tiveram uma performance que foi de praticamente 10 vezes superior do que as 20 empresas mais caras da Bolsa. E eu tô te contando isso porque 4 empresas somente, de novo, não serão suficientes. Você pode descobrir isso baixando o e-book que te explica mais detalhes sobre essa estratégia. Sobre como a gente chegou nessas 20 empresas, sobre o que é o Earning Yield em detalhe, você encontra tudo baixando nesse link aqui em cima ou aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza, vamos pra quarta empresa do vídeo que nos últimos 12 meses teve um ciclo parecido com as duas primeiras. Uma valorização no final de 2023 e uma queda que vem sendo constante desde o começo desse ano, voltando pro patamar de 15 reais, que é mais ou menos o que ela tava há um ano atrás. Só que a gente vê esse contexto mesmo quando o lucro da empresa chegou a mais do que dobrar no primeiro trimestre desse ano. O problema é que esse resultado positivo veio de uma questão muito não operacional. Foi a venda de uma outra empresa chamada Kubik e gerou um caixa inesperado pra empresa. Mas por que eu tô citando essa empresa aqui? Se a gente coloca novamente aqui na planilha inteligente, a gente também vê um preço por valor patrimonial abaixo de 1 nesse momento, preço sobre lucro muito próximo a 4, e o menor é VEBIT que a gente trouxe nesse vídeo, em pouco mais de 2,8. O que faz com que o Earning Yield dela supere 34% nesse momento. Tô te falando aqui da Valide, de código VLID3. Beleza, então eu te mostrei 4 empresas baratas, por que elas estão baratas? Agora, se você quer encontrar empresas que estão ao mesmo tempo baratas e que estejam pagando um dividendo altíssimo, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Tô te esperando por lá.